E aí galera, comprei um Central Multimídia H-Tec 6019 Não tem ninguém falando nada sobre ela, procurei pra caramba aí, não tem nada falando sobre ela E como meu carro é Honda, comprei também o painel do Honda, né, pra poder colocar ela, adaptar ela Mas eu tava mais preocupado com a Central e ninguém fala sobre ela É uma Central Chinesa Aqui tem o manual, o rabicho dela, vou tentar muito trabalho pra poder ligar no carro da Honda Provavelmente vou ter que fazer algumas adaptações O que eu queria mostrar aqui é a frente dela, porque é uma Central bonitinha Achei bonitinha, interessante, vamos ver aqui Com controlezinho GTS E câmera direita Aí, o pior que eu não tinha visto Que não mostra em lugar nenhum, procurei muito, mas só que não mostrava A traseira dela A traseira dela vem com um USB Saída de RCA Saída de RCA Entrada da antena de GPS Aqui os plug and play dela Né, uma saída pra cada encosto de cabeça Esquerda e direito Na verdade esses dois aqui, né Uma entrada para a câmera frontal E a câmera traseira E só Era isso Né Aí galera, eu já tirei já O painel lá, né Do Honda City Já tá aqui O fogo tudo certinho, bonitinho Só que o esquema de ligação vai ser meio embaçado agora pra fazer Porque eu não comprei adaptador nenhum Né Aqui É o antigo Pra quem não sabe Esse é o antigo Que eu tirei Esse conector aqui é muito embaçado Antena Soquete pro gameplay dele é muito embaçado de fazer Vai ser um trabalhinho Deixa eu mostrar aqui dentro do carro Como que vai ficar A parada Isso aqui é a antena GPS Tem que pegar agora o esquema aqui Vou ter que fazer com multímetro mesmo Esses cabos aqui provavelmente A função do comando do volante Tem que ver também É muita coisa Essa aqui ó Que lindo ó É a miserável da antena Vou ter que comprar um adaptador Vou fazer aqui Estourar o fio E Adaptar né Daqui a pouco eu vou mostrando mais Valoura Aí galera Eu descobri que aqui ó Esse aqui é o USB Aí eu tinha um cabinho ali ó USBzinho Torei ele Fiz minha adaptaçãozinha aqui ó Esses japonês Os da Airwail é foda Ao invés de fazer um negócio no padrão mais fácil Tem que complicar a vida Do brasileiro Fiz aqui O chicote original O meu Honda City tá aqui Esse aqui é o LX Né Então Vamos lá Continuar a batalha Aqui galera ó Bem Esse aqui ó O soquete original do carro né E aqui O soquete da Central Multimídia O que eu queria falar que ninguém Vejo ninguém falando Eu tive problemas aqui É no controle do comando do volante né Bem Eu descobri que o branco É É um dos comandos E o rosa O fio rosa aqui ó Calma aí que não é esse não Esse fio aqui ó Rosa O fio rosa É o branco e o rosa Olha aí que tá difícil aqui Aí Dá mais aqui pro cantinho Cadê o miserável Pronto Esse miserável aqui ó Bem É o fio rosa E o fio branco Aí vem Aí vem O da Central A minha Central Só tem uma saída De K1 Beleza Uh 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 O branco Você vai ter que ligar no negativo do carro Beleza Outra coisa Fiz essa adaptação aqui com USB ó Porque o USB dos japonês Acho que os bichos ficam sacaneando a gente Carro é bom né? Mas os caras gostam de sacanear É essa merda aqui né? Aí eu coloquei Emendei o fio ali Vocês não sabem como é que emenda o USB É facinho É quatro fiozinhos só Mas como sempre os japonês tem que dificultar a nossa vida Eles não seguem o padrão do mundo não Eles seguem o outro padrão né? Então é o vermelho de um lado Preto do outro né? E nos dois do meio Vai os dados Nos dados Os japoneses mudam os fios tá? Também Beleza Mas deu pra ligar Tá funcionando beleza E... O que mais aqui? Câmera de ré Tá ligada É... Agora eu tô tendo problema que o volante tá funcionando Ó Aumenta a música Abaixa Beleza O problema Aí eu coloquei aqui pra desligar Pra dar multi Ó O modo meu tá pra multi O problema é o seguinte Miséria não acende mais do volante né? Funciona Mas não acende mais Mas eu achei melhor Do que esses caras Que ficam aí na internet Vendendo... Vendendo de tudo pra gente aí cara Nego tem que parar de ganhar dinheiro em cima disso aí velho Brasileiro que é um... Ocarólico é demais Porra Isso aqui não tinha necessidade de comprar adaptador não Na moral E a outra É a antena aqui ó Que agora eu vou fazer Dois dias de trabalho Pra terminar essa merda Nessa central Muito complicado Eu acho que nem com adaptador sinceramente É fácil esse negócio O pessoal pode falar não sei o que Mas... Não é fácil não Aí eu fiz Jeito raiz aqui mesmo Ficou bom Beleza Falou Aí galera Continuando Eu instalei aqui ó A multimídia do meu carro No Honda City LX Deu um pouco de trabalho Mas tá aqui né Eu ainda não travei ela aqui não Mas... Isso é coisa simples Aí beleza Liguei aqui Consegui ligar a multimídia Essa minha aqui É uma H-Tec 6019 Cara Eu já procurei tudo sobre ela E não tem quase nada É muito pouca coisa que tem sobre ela Tem mais da 3019 Da 4019 Mas da 6019 Pouca coisa Bem aí ela Eu acho bem bonita assim Um negócio bem Ficou bem legal Achei bem legal o acabamento de tudo É... Funciona tudo Facinho tá vendo? Qual o meu apelido? Nossa senhora Eu quero saber o apelido Ficou 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 Show de bola Show de bola 100% Nessa parte Tô fazendo uma análise mais... Superficial mesmo Ficou 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 Tenta da fala Vou colocar agora Não reconhece Nada Não faz espelhamento, nada. Segundo o site dos caras, é só colocar que vai funcionar, né? Não foi. Aí vamos tentar pelo Wi-Fi agora. Aí você vem aqui. Desculpa. Vem aqui o iPhone Lint. Foi legal ela, nesse aspecto, é bem simples o sistema. Aí beleza. Vamos começar aqui. Aí beleza. Ela vem falando isso tudo. Eu vou ter que ir cortando o vídeo, galera, porque eu só tenho meu celular para filmar aqui, beleza? Mas aí depois eu faço essa edição. Aí aparece, né? Para fazer o espelhamento. Beleza. Tentar fazer o espelhamento aqui. Espelhar a tela.